Ei, mano, sabe? É boss, boss negado. Vamos ver qual vai ser, hein? Tu quer matar essa gosma aqui, é? Não, não. Falando nisso, né? Eu posso usar os mods que fica easy, ou posso usar os mods que eu gosto de usar. Não, usa aí o que tu quiser aí, tanto faz. Eu vou usar os que eu gosto de usar. Que é o rei dos patch. Bota os reis dos patch aí. Eu vou ver aí qual é, né? Eu não sei nem o que diabete vai acontecer aqui. Então, eu vou com o meu básico, né? Caralho, mano. Esse daqui foi, tipo, eu jogando solzinho. Esse aqui foi um dos bosses que eu não vou jogar mais esse jogo, entendeu? Caralho, sério? Sério. Caralho. Eu não tava conseguindo, mano. Eu tive que, sei lá, farmar um pouquinho, normal, pra matar essa porra aqui. Caralho, véi. Aí sim, viu? É mecânica simples, só que eu não tava conseguindo passar, mano. Vamos ver, vamos ver. Tá aí, Raul, já? Bora nessa. Vê que boss é esse, hein? Entrando no... O eixo, ó. Que eixo é esse, né? Bicho, é bem pequenininho o espaço, ó. Ah, não, não é esse aqui não. Ixi, que massa, viu, véi? Esse aqui é... É louco esse aqui. Ó, Ian, cuidado, viu? Tem uns buracos aí, ó. Tá vendo o tamanho do buraco? Isso aqui cai? Com certeza. Mentira, mano. Não, eu vou lá fazer teste isso aqui. Retirar essa, é. Retirar essa, mano. Vai, vai. Mas não pode voltar mais não, mano. Tá vermelha a porta. Porra. Cara, eu sabia que era um negócio preto, véi. A gosma, é uma gosma? É não. Ah, é um guardiãozão gigante, ó. Que massa. É um Ent. É o Ent de novo, véi. O que chega ali? O que há aí? O que é, bouton? Alright. Tцы te atém. Rotele! A gente tá atirando aqui direto hein, tá puto, ai caralho levei uma porrada, rapaz se ele jogar mais de um desse daqui eu vou ficar com raiva hein, quebrou, quebrou, cabeça, 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 dinossauro, cadê o ponto fraco, não tira nada Raulzinho faleceu, olha ele tem fraqueza contra o fogo ué, olha o zed, olha o zed Eita, morri ó, caralho, nem vi véi, vou lá, vou soar, eita pau, que porra essa daqui, o caminhão me errou, sai, 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 não dá não Caralho, deu véi, morreu não, que porra essa aqui macho, ele tá em ti ó Tá atirando ele ai negão, tá atirando Eita, eita Ai, é os bichos novos É, deixa o zed aí, meter a bronca ai que tá bom Ai cara, eu acabei de me curar Vou cair também Caralho Vai ser bom, vai ser bom esse boss aqui, vai ser delicinha Ei, ele é fraco contra fogo ué? Macho, eu não sei se ele é fraco, eu sei que eu bati no ar e... É porque ele tá dando vermelho né Pera ai, deixa eu pensar aqui numa arma melhor aqui Eu tenho que deixar Eu tô com a pedra do sábio mano, tô trolando Vou botar aqui a maldição do agressor Eu vou aumentar esse daqui ó, não, esse daqui não tá saindo Esse daqui, eu tô doido pra usar esse anel do dano, mas tem que ter inimigo perto né, ai é pai Deixa eu pensar, eu acho que eu vou com aquela arma de fogo ó, porque ela dá mais dano pro segundo, sei lá Queria botar ela no máximo ó Vou botar ela no máximo hein Eu vou deixar Vou botar com a sniper aqui pra acertar alguns pontos críticos Eu vou deixar só o... Não sei agora se eu vou com essa sniper As bolinhas ó Alcance ideal 9 metros, alcanço ideal 15 metros É, eu vou botar o cachorro, Raul Ele dura mais de... Eu acho que eu vou botar a bolinha É Que a bolinha... Eu só tenho a bolinha porque eu sou jovem Ei Bora dar um pulinho aqui na base aqui, bora dar um pulinho na base, rapidão Vou botar aqui a bicha do fogo no máximo que ela vai ajudar É porque a do fogo... Ela tem mais bala, tá ligado? Muito mais bala Aí tipo... Pá 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 Eu tô quase... A gente fez uns grind esses dias hein galera Que... Tô quase no máximo aqui nos... Nos meus traits Não sei mais nem que traits É que eu tenho que pegar mais traits mesmo Pra poder ficar com mais... Pontos pra gastar Deixa eu ver aqui ó Ó, eu tô quase tudo no máximo aqui mano Demolidou mano, tá no máximo Ah, eu tô... Botando agora esse gatilho solto aqui Que é pra dar uns tiros muito doidos Deixa eu só upar aqui a arma rapidão Tá louqueta viu Aí tu consegue usar os dois pets? Possível Ah, vamos ver o que eu tenho Deixa eu ver aqui Que ali leva muito dano A gente não consegue atirar mano Fala a bolinha e o cachorro né? É, bolinha e o cachorro 1.200 ó, toma 36 de dano Vamos ver se vale a pena Não é agora? Bora Tá, então vou trocar a pistola Você deve fazer um teste O fuzil Eu vou de proteção e dodge, entendeu? Beleza A gente solta os cachorros pra matar os bichos que eles sumam Aí ó, dá dano na pedra quando você taca fogo Olha o peso Descobri um jeitinho de matar os outros na pedra A pedga Raul, mas eu tenho que comprar o peitoral preto mano Porque eu tô agoniado com essa tua falta de... De... Como é que chama? De modelito, saca Eu tô achando massa que ele tá luz do Ceará, véi O cara tá com a cabeça prenda os pés e a... Como é o nome desse boss, eu nem vi o nome dele, véi Bem, não vi não Descindle Cuau! 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 Soltou pro cacau agora não, mano. Eu soltei o meu aqui, ó. Tem que decimonar o bicho. Não, não, já tô com... já botou já. Eu quero saber cadê o ponto fraco dele, mano. Eita, três bichos, macho. Eita porra. Vamos pra casa. Ó, barreirinha, barreirinha. Eita porra, mano. Só pro cacau, só pro cacau. Três bichos? O que soltei foi cinco. Soltei foi seis, foi não? Vou me curar aqui, ó. Eita, caralho. É, como que eles tão atravessando? É o poderzinho, ó. Mas acho que esse poder dá pra desviar. Acho que dá, mano. Dá, dá, dá de boa, dá de boa. Eu falei demais da mão dele, entendeu? Sim. Deu não. Eita, não. Caralho, já acabou meus coisas, macho. Cai de novo. Caralho. Agora fudeu, hein, Raul? Não! Não, isso, tá. Acabou! 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 Caralho. O que que eu vou fazer aqui? Doido, né? Nós fizemos! Ai, congelou o bicho ali, ó. Caralho. Caraí. O Raul tá de boa? Vou lá no U Tô aumentando a metade Negócio que tu ficou na ponta Vai chamar de novo Vai Sai daí, sai daí, sai daí Eu pensava que ia sobreviver a porrada Eu posso com o armador do Leto também Segura uns poderzinhos Ah, GG Cadê o U? Caiu Aqui, tô aqui Caralho, ele mirou em mim mesmo Eu acho que eu descobri onde é o ponto fraco dele Onde é? Atrás da cabeça Eu vi um negócio lá Bem rápido Deixa eu mudar meus anel aqui, peraí Deixa eu botar aqui um anel de Vou botar um anel das balas Porque eu vejo que não tá dropando nenhuma bala Então vai se ajudar E... E qual é o outro aqui, meu Deus do céu? É, aqui tem que botar a bala mesmo E o outro, cara, que eu vou botar... Ah sim, esse azul aqui Porque ele vai me dar um... Cadê o azul? Cadê o azul? Ah, daqui Ele vai me dar a velocidade enquanto eu tô mirando, véi Aí eu vou conseguir desviar das paradas do cara Ó Bora Mate o defensor Que defensor, macho? Eu acho que eu vou botar o Ítalo Eu vou botar... Isso aqui eu boto não Trauzinho Ixi, quebrei ó Ué, mas... Quebrou a nossa proteção? Fui Sem querer Não sabia que ia quebrar Cuidado meu bagulho! Ah... 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 Que é a Thread da Cabeça mesmo ou ou tu viajando, véi? É nao? Não tem não Seu dia não Ele deve ter ponto fraco né velho, todos os bichos tem Vou ficar atirando nele Tá esses bichos aqui, que tem bichos pra caralho Matei os bichos Ai caraca, levei uma porrada Acabar Vai longe Não, tá longe, tá longe Marrompeu, 10 segundos, menos de 10 segundos De novo? Ai 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 Ah caramba Fui me curar, eu vacilei Ter desviado Já que é o que é o que mano? Médico, médico Médico sim Boa Rapaz, imagina quando ele tiver com uma entrada HP em Será que ele vai virar 2? Tô carregando Carregando, tô carregando o mod Meu Deus Caralho, tomei um Caralho, ainda bem que tem esse teu mod ai viu, daqui Sério mesmo Esse é trash viu Ai caralho Tem um mapa aí Eita Puff Eu nem sabia que ele era tão último aqui Eu não uso esse mod Tem que seguir isso pra acabar Acabou foi bem as coisas aqui Palmas da Covid Plan hurts o cara fica sem bala os bichos não dropam medic salvar logo aqui o Hugo não, deu tempo o Hugo é tipo o mago do grupo eita tem como empurrar os bichos ah, ali vem uma porrada carai mano, difícil esse boss aqui ei, tive uma ideia cara, tive uma ideia aqui ei, vocês tem aquele negócio que chama a atenção dos bichos que tem uma explosão ah mano olha isso, morrei por um mob fumou vocês tem algum mod que empurra os bichos tipo aquele que puxa, saca ah, deve ter eu tenho uma explosão eu tenho uma explosão não pode ser uma boa saber tipo eu to achando melhor os cachorros não mano eu também to achando melhor o cachorro não, sim, mas não da pra botar os dois não não, porque a explosão mata os ajuda sim macho, mas tem que ser no momento no momento livre mas ajuda sim mano, na hora que tu fica ai derrubando a casa dos outros poxa ai é foda né caralho derruba a casa, mas o cara o cara fica doidão não, mas vai dar certo viu Matheus, vai dar certo configurar esse OBS ai, fazer as livesinha mano livesinha livesinha então aqueles bichos nascem bem aqui perto mano se você conseguir empurrar eles eles caem não caem não acho que eles caem sabe o negócio é que quando a gente atirar por exemplo vamos fazer o teste né mas eu acho que vai dar ruim e quando a gente botar ah ele ta aqui ó aqui ele aqui ó mas não ta pegando não o bicho ta tipo inverso que nem magic isso aqui ó ver se ta pra atirar daqui viu da não pra atirar ele ta de boa olha que ele só ativa quando tu passar é só a gente bugar ele aqui né não ficar assim num buraquinho assim eu queria saber onde é a passiva onde é que é o fraqueza dele fica atrás ai ó fica dentro o cara ta achando tão fraca essa minha arma aqui eu encontrei essa parada dele aqui tem que ter algum canto velho que é a fraqueza dele velho não tem como no braço no peito sei la no braço no peito sei la ai caraca levei um tirozinho velho aqui ah mano ei mano tem que ele tem que passar o bicho pelos bicho mano ele mata os bicho também vai morrer agora vai morrer agora ah morreu não né caiu 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 não tô fervando vou filmar isso é agora isso é agora ele vai se lando que vai se lando se ele se foca nos bicho fica foco nos bicho Um grande lá. Ai, tem um aí. Tem um aí. Vai acabar. Salvar o Raul. E tem um bicho aqui. A gente não tá saindo muito possível de tirar uma barra dele. Macho, nenhuma barra, velho. Até agora. Nenhuma barra. Vai ser agora uma barra, né? Quase você vai dizer. Tô carregando o estudo. Ah, tá de boa. Só toca ele. Ficou tudo carregado. Tem que usar isso aí, macho. É quando ele... Ai, caramba. É quando ele poisar, velho. Caralho, acertou em mim, mano. Não tá foda. Tirar pelo menos uma barra dele aqui. Caralho. Já tá todo mundo sem coração, mano. E é isso. Acontece, macho. Os melhores países. É só ficar assim igual eu tô. O problema é que tu tem que parar pra atirar, mano. O problema é que tu tem que parar pra atirar, mano. Não, não para pra atirar, não. Fica atirando andando. Bota o anel pra poder andar. Quando atira. Eu tô achando que tá faltando sabe o que, mano. Não sei. O que é que tá faltando? Não. Essa explosão aqui foi boa, mas... Foi 100% não. Tô pensando aqui o que é que faz de bom. Acho que eu vou botar... Acho que eu vou ter que colocar... É, estratégia, mas estratégia. Vou pensar aqui, ó. Aqui é a mesma ideia dos... É, dos... Como é que chama, rapaz? É... Mesmo do cachorro. Tem um boss e tem os... Os minions. Todos os boss são assim, na verdade. Tem os boss e os minions. Tem que matar os minions, tá ligado? Marca do caçador. Não. Ah, bom. Cura. É bom cura? Porque acho que todo mundo tá levando porrada, né? Mas é só não levar porrada. Marca, eu vou mentir não. Vou trocar esse rifle aqui. Vou deixar o do cachorro mesmo. Eu acho que o cachorro mais... Cara, eu não tô gostando dos... Dos bolotinhos. Não tão fazendo nada. Tô fazendo nada. Eu vou botar esse negócio aqui. Porque o cachorro... Não dará muito, mano. É porque assim, tem que alguém ficar concentrado nos bichos, velho. E outro no... Eu vou colocar outra armadura só pra testar. Essa daqui, ó. Pra ver se faz alguma coisa. Tá no 19 já? Tem quase aqui. Uhum. Para o 20. Hehehe! Sim, cara. Vai, tanque. Marcha é defesa demais, viu? Com aquele... Ídolo retorcido. O cara fica com 700 e tanto. E, Hugo, tu tá ficando... Tu tá coçando minhas costas aí? Senta aí, mano. Aí sim. Deixa eu agitar aqui só o negócio aqui. Rapidinho. Bora sim, bora. Esse boss aqui é bom, viu? Vai ser bom esse boss aqui. Engraçado quando você perde pro boss, você já pensa assim, vamos grindar, né? Mas, mano, não tem mais o que grindar, não, mano. Acabou os grindar. A grindar a terra 100% já. Todas as coisas da terra a gente pegou. Todas. Sem exceção. E você falar que agora é basicamente colocar ponto, né? É, botar ponto e tal. Pelo menos a gente upa aqui, né? No que não... No que não tem mais, né? Porque do Raul for tudo. Mas, basicamente, as coisas mais importantes eu já upei, viu? Aqui. Aí tem aqui, sei lá, dano adualiado, duração do status. Besteira, né? Assim, escorra... Escorra besta, né? Ó, esse negócio aqui, ele aumenta também a velocidade seando, ó. E aí, bisantos? Vocês não estão achando os corações pelos mapas? Corações? Não. Eu saiba, não. Tá vendo, Raul? Onde será o ponto fraco desse bicho? Seja bem-vindo aí, bisantos. Beleza, mano? Acho que não tem, não, velho. Não, tem que fazer coração com simulacro, né? Pelo... Apocalipse é assim, pelo menos. Ah, eu caí. Opa! O peito caiu. Caralho, o maluco. Deu um kick ali. Penta aí, viu? Pena aí. Eu tenho que coisar logo. Vamos lá, os dois caí ali. Ah, quer cair logo? É, cai logo sim. Tá. Ó, foi bonito. É, não sabia nem que dava coração pelo mapa, velho. Fala a real. Só se for no normal, né? Porque no apocalipse tá, não. Dá só simulacro, velho. É, ele deve estar falando do modo desafio, lá. Modo... Tu diz survival? É, survival. Hum. Bora, Raulzinho. Tu caiu, mas tu tá aqui, viu? Ah, doido. Não sabia, não. Opa. Se eles matam os bichos, deixa que eu atiro nele, mano. Só atira nele quando vocês não veem o bicho, mano. Tá. Eu acho que essa é a jogada. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no cachorro. Matar os bichos. Alguém aqui pro buraquinho, Raul. Ah, é? Doido. Oh, macho. Ah, que morreu ali, ó. Oh, macho, eu acabei de falar. No mínimo, deve estar resolvendo um bucho de... de pedra. Ah, na campanha. A gente tá na campanha, tá ligado? Só que a campanha é no apocalipse. A gente tá na campanha, tá ligado? Nossa, é o pior ataque de todos que eu fiz aqui. Peste aqui. Nossa, tem. Nossa. Sério, mano? Oh, que bizarro. Ah. Imagina matando esse cara aqui na versão 2, hein? Matando tipo, de outra maneira. Deve ter, com certeza, né? Morreu os bichos já. É, vou dar uma olhada. A gente vai pegar o segundo que a gente... O que a gente não fizer aqui, a gente pega no... No modo da aventura. Vixe. Começou a putar aí. Rapaz, eu tô começando a entender como é que faz pra... Saber que ele ia fazer isso. Pra matar ele de outro jeito, sabe? Acho que não pode quebrar esses pilaços. Será, mano? Rapaz, isso aí não. Se duvidar, é isso aí, sabe? Matando os bichos aqui, velho. Quebrar agora. Ele até que leva um dano Zibon, né? É porque a gente ataca ele pouco, saca? Acabou minhas balas, já. Acabou todas as balas, velho. Meu Deus do céu. Ixi, caí. Acabou as balas, velho. Bizarro, né, velho? Como assim, mano? Vocês saíram, mano. Saí porque eu ia pegar a bala, velho. Acabou todas as balas, mano. É que pode. Deve ter alguma estratégia pra matar esse bicho aqui. Boa saca. Tem que se ligar. Diga assim, sem ser matar esses bichos. Ele deve ter algum ponto fraco. Não tem como, velho. Tô sentindo que esse bicho tá... Ele tá muito, assim, pedrão, sabe? Tem que ter um canto que... Talvez aquela da estátua ali, sei lá. Pula, pula. Aí, ó. Help, help. Ai, caramba. Ó, ele tem quatro braços. Provavelmente o braço dele deve quebrar, né? Cova-me! Não, não, não. Minha bala! Cuidado na minha bala! Coça-me! 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 Descubra! Três linhas! Ah, não, mano! O que é minha bala? Cadê? Certa-me! 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 Primeiro dois corações, hein? Acabou os corações! Não, não, não! Não! Estão correndo de baixo! Ah! 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 Mata os bichos, mata os bichos Corri, muito bicho velho Muito, muito tiro Tava low demais também Me cura ai Mata só esse cara ai, ai o Raul me cura Mata o cara, me cura aqui Raul, me cura aqui RAPDEX, RAPDEX A gente mata ele Vou matar Morreu ó, Isolda mano Os cara nem fala velho Aaaa, ta fácil, ta fácil Ta fácil Caralho, maçã Fragmento do abismo E ai na aventura a gente vai fazer o secundário Eu acho que no secundário é pra quebrar as mãos dele Eu acho Ou então não quebrar esses cristais Vai ser muito difícil Se não for quebrar os cristais A gente ganhou uma característica nova Recuperação Oxe, deixa eu ver aqui Novo trait Regeneração de vigor Mais um, esponsão Vou botar aqui já GG Expressão, risada Deixa eu ver aqui a risadinha Risadinha gostosinha a gente ganhou Como é que faz pra... Boa demais, boa demais Caraca mano, olha só um boss que a gente saiu os 3 vivos Que coisa impressionante né O Hugo não ta falando mais que ele ta na aula O cara ta na aula mano, matando os boss mano Apocalipse mano, esse cara aqui é foda viu O Raulzinho também ta na aula Só eu aqui né, falando com vocês, vamos nessa E vamos para o próximo, eu to nem vendo não Ai vai, faz aqui que eu to mutado O chão ta mutado é Raul E nós gritando aqui e tal Caralho, sou burro mano Nós na emoção mano Que macho, eu tava gritando Hugo bota escudo Eu cantaria Caralho, Hugo Tu quer fazer dificuldade Já ta difícil Porra Caramba esse escudo ai foi bonzão O cara fica de boa O cara fica relaxado Tem que botar esse escudo em todos os boss Hugo já veio isso ai Agora que foi revelar o escudo mano Caralho Não, acho que é esse boss ai mesmo Que fica fixo no lugar Os outros eles ficam correndo mano É eles entram né Ai saiu naquele canto lá da cidade ó Abre o portão só o negro Ai a gente ganhou item de missão véi Ó, haste de controle E chave o ivante também E ai vamos abrir a parada lá véi Vamos abrir né Qual é isso dai Ó, falando nisso Mas macho a gente nem abriu A gente nem abriu lá o negócio do outro cara lá não foi? A gente ai foi pai viu O resto da armadura né que tu fala Não, nem isso não Isso ai também Mas eu to falando do Eu to falando do outro cara Bora só resetar aqui ó To falando aqui do outro cara É Lembra que tinha um cara que era tipo vendedor Que ele tava num cantinho Ai tipo tinha que pegar pelo outro lado Ou sei lá Mas É a gente não Faltava abrir o portão Acho que é que nem o maluco lá mano Acho que tem que abrir o portão entendeu? Por trás né Tá falando? É E ai a gente vai por onde? Vamos abrir o Vamos abrir a parada ali né Pra ver qual é da missão aqui Deve ser bem a missão aí já Diga assim o que a gente tem que fazer É pra cá? Acho que é pra cá né não? Pra cá ó Ô meu deus e um coração Pra cá ó Essa nave aqui parece o Macho esse aqui é exatamente igual a ponta Do Sovereign Do Mass Effect A ponta parece que ele ta enterrado aqui Pensou se fosse um easter egg hein? Vai ficar muito feliz hein? Tchau 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 Tchau